Bom dia, espero que estejam bem. Hoje estou aqui para apresentar o Microsoft Dynamics 2011, o CRM. O mesmo intuito não é trabalharmos sobre o CRM, mas sim o que está por trás e o que é que a Microsoft desenvolveu, para que os programadores em vez de esquecer do CRM, poderia ser também inventado um CRM deles. E a plataforma de revivo para XRM, ou seja, tirando ali o C de client, em que temos um X que pode ser qualquer coisa, ou seja, um hotel, um hospital, ou seja, tudo aquilo que um sistema tenha dados relacionados. Portanto, este é um avatar no mundo da tecnologia. Eu trabalho há cerca de nove anos, especialmente da Opnet, e trabalho há cerca de três anos em soluções da CRM. A primeira numa empresa de telecomunicações, onde o Twitter desenvolveu uma plataforma para a força de vendas dessa empresa. A seguir, aceitamos o fio de ir trabalhar com o Dynamic CRM, mas a minha primeira impressão, não sei qual é a vossa. Alguém já se viu a falar do Microsoft Teams? Não sei a quem? Quem é que já trabalhou? Ok? A primeira impressão que eu tinha era que, quando eu saí da faculdade, tudo o que é questão é que é bom. É tudo ali customizável, à nossa maneira, ou seja, que eu amo já de sua maneira, à medida do cliente, e é assim que podia ser. Quando propusemos trabalhar com o Dynamic CRM, eu fiquei um bocadinho com o pé atrás, de estar-me a fixar numa plataforma, numa coisa já desenvolvida, porque também não conhecia qualquer, não conhecia nada da solução. Hoje em dia, estou, e é este desafio também de hoje, é dar-vos a conhecer esta plataforma, não o CRM em si, porque o CRM, toda a gente tem, já deve ter uma sensibilidade para o CRM, mas o que é que está por trás e o que é que nos permite customizar o sistema e fazer qualquer sistema à volta da plataforma do Dynamic CRM. O que eu proponho então é, vamos só ver o que é que é um CRM, o que é que está de default no Dynamic CRM, depois vamos ver um bocadinho da arquitetura do Dynamic 2011, e depois sim, e o grande intuito, o que é que é o XRM, 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 para nós podermos ouvir até uma solução customizada. Eu tive alguma dificuldade em fazer os slides, esta apresentação, porque existe, as funcionalidades são muitas, e também não queria estar aqui, não mostrar código, e só configurações, ou seja, eu tentei fazer um listo dos dois, espero que consiga atingir-me. Então, o que é que é um Client Relationship Management? é uma visão de 360 reais sobre o cliente, onde registamos tudo, qualquer interação com o cliente deve ser registrada. Aceita-nos três pilares, ou seja, marketing, ou seja, tudo o que seja para expormos os produtos da empresa, newsletter, vendas, ou seja, um pipeline de vendas, que tem uma link, que tem potencial, que evolua com a oportunidade, com a proposta, até para uma comenda, e consequentemente com uma fatura. E, no fundo, este é o sistema, este conjunto de módulos, é o que constitui, então, a implementação de default da Dynamic CRM. Ou seja, quando instalamos a plataforma, vem este módulo já instalado. Com esta lei, eu quero dar-lhes várias possibilidades que temos, ou seja, temos um deploy online, um deploy on-premise, em que, hoje em dia, estes dois deployes já estão muito juntos, ou seja, desenvolver tanto para a cloud, como para on-premise, é praticamente a mesma coisa. Depois, temos aqui os vários clientes que podemos ter, então, para acederem à plataforma, ou seja, um cliente web, um simples browser, ou um cliente mobile, ou um cliente outlook, com a possibilidade de ainda entrarem offline no sistema. Esta é a arquitetura, a base do Dynamic CRM 2011, onde temos aqui, então, separado o que é o cliente e a parte servidora. Ou seja, aqui no cliente, temos aqui as várias plataformas, onde podemos aceder, então, à interface do CRM. Do CRM. E aqui temos a possibilidade de várias aplicações integrarem-se diretamente na interface, ou, por sua vez, via webservices e integrarem-se via webservices. Também temos aqui a parte de reporting, que temos várias opções de dashboards, charts, Excel, e desenvolver também o reporting em reporting services. Estes dois estão vermelhos, este já não deveria estar. Isto era para evidenciar o que é que não está disponível no online. Ou seja, com o último roll-up, a última atualização da Microsoft, ou Dynamic CRM, já é possível nós desenvolvermos, fazermos o deploy de atividades de workflow. O filter views. Isto basicamente era um views sobre o SQL Server, onde já estava lá implementado segurança, e é aquela que nós devíamos usar para aceder aos dados. Ou seja, quando nós criamos um relatório, usamos nos filter views, e basicamente leva as credenciais do utilizador, e mostra-se os dados que ele deve ver. No online, num tap, não suporta as filter views, temos então que fazer por efeitos XML. Continuando aqui na parte do servidor. Então temos a grande camada de integração do LNMCRM, ou seja, os web services, é que é por eles que nós devemos fazer tudo. Ou seja, não devemos nunca, que eu nunca fiz, nunca aceder aqueles dados, diretamente. Eu nunca fiz, também. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Ou seja, devemos utilizar, então, sempre os web services, conforme a integração. Os web services, então, são usados, então, os reportes, como a interface web, como aplicações, que podem ser Java, .net... O que é o workflow foundation? Ou há mais? O workflow foundation. Então, nós vamos ver mais adiante. o workflow foundation. Nós temos uma... No LNMCRM 2011, tem outra meninação. Antes só se chamava workflows. Agora chamam-se processos. Estão lá dentro workflows e diálogos. Nós vamos ver mais atentamente o que é que é. E eles são todos feitos sobre o workflow foundation. Eu tenho uma pergunta. Eu falo em problema. qual é a questão das web services? São efetores soltos? Ou, vocês, tem algum padrão de IPs com SD, ou um... ...lays que os metros registram para o próprio web services? pode-vos fazer. Não, não, não. Ou seja, eles... o que a Microsoft, nós não nos chamamos, nos entes, ou seja, todas as customizações, nós inserimos uma nova entidade, ou seja, um novo objeto, um novo atributo, os web services são automaticamente atualizados, o que nós, pois, acendemos a eles via vários endpoints, REST, SOAP, ok? Pois nós, realmente, podemos fazer, então, uma camada por cima desses web services, para absterrem um bocadinho o seu funcionamento. Depois, temos aqui os plugins. Os plugins são eventos sobre as entidades, ou seja, operações de create, update, mudança de estado, mudança de aula. Podemos registrar nesses eventos, sobre qualquer entidade. E, portanto, num pre e post, ou seja, antes que ele se vá atualizar na base de dados, podemos fazer algum processamento, e podemos fazer o processamento após a sua atualização na base de dados. Depois, a imagem de ação também avaliamos aqui, ou seja, os tais, os workflows assembles, ou seja, nós temos a possibilidade de fazer um workflow na interface do CRM, onde usamos um exardinho que vamos adicionando conditions, steps, ou seja, para irmos de encontro ao nosso objetivo, mas se nós não tivermos lá um step que queiramos, ou seja, um muito utilizado, e o que eu vou mostrar é o cálculo do próximo aniversário, de uma pessoa, e isso pode estar num step, ou seja, o cálculo desse novo, dessa nova data para o aniversário de uma pessoa. E depois temos aqui, ou seja, a infraestrutura, ou seja, aqui, no fundo, os plugins podem correr sincronamente ou assíncronos, Então, temos aqui, precisamos do fácil. Obrigado. dos plugins, ou seja, onde podemos executar tanto o sincronamento como o sincronamento. Depois temos aqui as várias peças da própria plataforma, onde temos sempre a segurança, ou seja, as roles e qualquer operação que são feitas em entidades, é sempre garantida à segurança que nós configuramos no CRM. Mais um, aqui os dados estão separados no meta-dados, aqui algumas características genéricas do CRM, ou seja, isto já ocorre em 2008 e 2012, também para SQL Server, mas só para o último roll-up, ou seja, foi recentemente, foi disponibilizado, ou seja, tem como base a plataforma K.0, também é cross-browser, mas também só aqui com o grupo, tem que falar para todos, se vocês for a procurar, vão chamar, vão ver, a Microsoft desmobiliza vários roll-ups ao longo da implementação. ou seja, eu estava a dizer, disponibiliza vários roll-ups ao longo da... e ao longo destes roll-ups vai lançando major versions. A última foi o Polaris, em que permitiu ter uma nova interface a parte do backline de vendas, e o cross-browser, que foi uma feature bastante importante, que eles lançaram. Contra... Ou seja, no mundo de Linux, ainda não é solucionado nenhum, no Mac o Safari já é suportado. O Opera também. E está para sim ir, uma major version também que vai ter uma aplicação específica para o Windows 8. Neste momento de Windows 8 já... O CRM Diamond de 2011 já corre no Windows 8, mas eles vão lançar uma versão específica mesmo para o Windows 8. Aqui algumas estatísticas, elas estão... devem estar bastante desatualizadas. Ou seja, mais de 1.400.000 utilizadores, em mais de 180 países, em mais de 40 línguas. Aqui temos data centers regionais, ou seja, a América do Sul, para a Europa e para o Pacífico. Ou seja, isto é importante porque o endereço do web service vai mudar em função de qual data center nós estamos a aceder. E temos então a definição de XRM. Como eu não conseguia arranjar assim por palavras, arranjei estas duas imagens. Ou seja, aqui o infinito com o X. Temos uma plataforma e várias aplicações possíveis para nós realizarmos sobre o XRM. E aqui, ou seja, rápido, ou seja, um custo mais baixo. A nível de desenvolvimento e também a nível de... ou seja, temos garantido que esta plataforma é evolutiva. a Microsoft tem uma equipa toda, tem uma equipa especializada a só trabalhar nesta parte. Ou seja, quase sim, sempre com lagos. E temos garantido que, por exemplo, agora, uma das versões, esta 2011, ou seja, a Microsoft garante que não há qualquer compatibilidade para a casa de fichas novas e essas podemos ir alterando à nossa vontade. Ou seja, vamos, estamos ir alterando ao longo do tempo. Aqui, é um bocadinho a comparação entre um desenvolvimento à medida e nós desenvolvemos diretamente no CRM 2011. Ou seja, temos uma infraestrutura única para todas as aplicações e nós vamos ver as várias features que qualquer aplicação tem e que o CRM 2011 tem, ou seja, vai ter sempre evoluções sobre essa parte. Ou seja, no fundo aqui temos que apresentar uma custom app, ou seja, aquela parte acedermos aos dados, segurança, já temos segurança, autenticação, ou seja, vamos ter que fazer isso para todas as aplicações. Enquanto que, depois, temos aqui um pequeno, digamos assim, um pequeno bloco de funcionalidades. Enquanto, se nós desenvolvermos e sou o CRM 2011, toda esta parte de acesso a dados, autenticação, roles, está tudo já implementado por defeito e que devemos nos focar, essencialmente, nas funcionalidades. E aqui está um bocadinho a evolução que nós vamos tendo, ou seja, à medida que vamos conhecendo então a plataforma, também vamos tendo um decréscimo, ou seja, existe um investimento inicial que depois nós vamos recuperando ao longo do tempo. Agora, vou agitar aqui um bocadinho, vou tentar mostrar, ou vou tentar apresentar as várias, as várias facilidades, então, do XRM. O primeiro, é aqui um módulo de segurança, em que temos dois metros de autenticação possíveis, a deseada Active Directory ou Clames Based, podemos usar os dois, e depois, a nível de estrutura e para garantirmos permissões, ou seja, se um utilizador pode criar uma certa entidade ou se pode alterar, temos até aqui uma organização, uma estrutura que podemos criar, ou seja, várias organizações, ou seja, várias organizações, por causa da organização, temos várias unidades de negócio, ou seja, imagina os departamentos, não é obrigatório, mas cada departamento de uma empresa precisa ser uma unidade de negócio, temos então os security roles, temos a possibilidade de constituirmos equipas, e depois temos os próprios utilizadores. As equipas aqui, no fundo, vai agrupar vários utilizadores e podemos aplicar, ainda estamos aplicar as security roles a cada utilizador, ou seja, podemos aplicar a uma equipa, e toda essa equipa fica com essas coisas. Não, não, não. Ou seja, uma estrutura, uma equipa tem que estar dentro de uma unidade de negócio, e essa tem vários utilizadores. dentro do Léo não pode haver, não tem, assim, os utilizadores depois tem managers, ou seja, tem, no fundo tem uma unidade entre eles, mas uma unidade de equipas não tem. Estão aqui uma unidade de demonstração. Isto é o aspecto do Daniel CRM 2011. Isto é a página de entrada, ou seja, estamos a ver um dashboard. Isto já vem tudo por defeito, ou seja, eu aqui não fiz nada, não customizei qualquer gráfico. Em que temos aqui um gráfico de pipelines, ou seja, isto são dados de teste. Em que temos aqui também todas as atividades para que o utilizador entra, ou seja, quando ele entra, vê aqui todas as suas atividades. E temos aqui, no fundo, os vários módulos que eu estava a falar. Aqui. Ou seja, temos aqui um workplace. As vendas, marketing e serviço, que é a parte toda de tíquetes e incidentes que haja sobre os clientes, serviços de manutenção, ou seja, qualquer tipo de serviço, ou seja, depois tem um calendário associado, e podemos agendar, digamos assim, vários serviços para um utilizador. A parte das colas, então, temos aqui, eu aqui entrei via Active Directory, ok? O termo de coisa é por permitir aqui, para que possamos ter um login customizado, ou seja, entrarmos com outro tipo de login. Aqui temos, então, a parte da administração, onde temos aqui, então, os utilizadores, as roles e as equipas. Se nós entrarmos aqui, então, nas security roles, por exemplo, tenho aqui um security role chamado aluno, ou seja, eu tenho aqui já alguns entidades que costumizei. Isto para simular um bocadinho uma escola, ou seja, temos aqui o aluno, a disciplina, o professor e a turma, em que estamos a ver a security role para um aluno. O que é que nós aqui podemos especificar? Se o aluno pode criar outro aluno, e temos aqui, ou seja, verem aqui o cajinho a crescer, temos os livros de permissão que ele pode ter, ou seja, se não tiver nada, não pode criar, aqui só pode criar, aqui só pode criar para ele próprio, aqui pode criar, ou seja, porque pelo próprio, eu estou aqui a falar pelas unidades de negócio. Ou seja, imaginemos que uma escola que tenha um agrupamento, agrupamentos, depois de cada agrupamento tenha várias escolas, não vamos querer deixar que um diretor da escola crie alunos numa outra escola. Ou seja, vamos estranger que ele só crie escolas dentro do seu agrupamento. Ou crie alunos, um diretor da escola crie alunos só dentro da escola dele, não vai criar alunos na outra escola. Ou seja, se estivéssemos aqui a ver uma security role chamada diretor de escola, aqui teríamos assim, ou seja, permitiríamos que ele criasse apenas na sua unidade de negócio, aliás, aqui até, diria mais, seria mais neste caso, que é na sua unidade de negócio e nas abaixo. Ou seja, todas as unidades de negócio crescido ele poderá criar. Temos aqui o modo de leitura, ou seja, o que é que ele pode ler. Por exemplo, um aluno pode ler um aluno que esteja assinado assim, ou seja, aqui se vocês aqui virem, ou seja, aqui é o utilizador, unidade de negócio, unidade de negócio de filhos e para toda a organização. Aqui, neste caso, ou seja, ele só pode ler, por exemplo, ele próprio. Ou seja, um diretor de escola que crie um aluno vai associar esse aluno a ele próprio, para ele poder, por exemplo, modificar os dados desse próprio aluno. Se pode modificar os dados, se pode apagar, se pode... Imaginemos aqui uma escola, se nós podemos adicionar o APENDE, se nós podemos adicionar turmas a uma escola. Ou se uma turma está receptível a receber alunos. E este é o APENDE e o APENDE o que significa. E se podemos atribuir, ou seja, o atribuir serve para quê? Por exemplo, um diretor de escola, quando crie um aluno, ele vai atribuir o aluno a ele próprio para quê? Para ele poder ler a sua informação, senão ele nunca vai conseguir ler nem alterar a sua informação. Então, aqui é, ele não pode atribuir um registro a ninguém. Aqui, o partilhar é uma possibilidade também interessante. Imaginemos aqui, por exemplo, sobre uma disciplina, ele só pode ler da sua unidade do próximo. Imaginemos que, noutro agrupamento, noutra turma, existe um aluno que quer partilhar, um professor quer partilhar a disciplina com o professor de toda a escola de outro agrupamento. Como ele não tem permissões para aceder a esta unidade de negócio, o que ele pode fazer é fazer um share. O que é que o share vai fazer? Desde que ele tenha permissões para ler disciplinas, vai passar a ler aquela disciplina daquela unidade de negócio. O que dá aqui uma flexibilidade bastante grande. A gente pode colocar aqui, no outro lado. Se ele tiver, a multirole, a acelerar o utilizador. Sim. E depois, como é que isso funciona? É a base do mais do mais do mais do? Se ele tiver já permitido? Se outro não permitir, fica editivo. Exatamente, editivo. Ou seja, aqui pôs sob o utilizador. O que é que o utilizador tem? Tem, então, a sua unidade de negócio. E depois, aqui, podemos ver, então, se eu pertenço alguma equipa. E se tem security holds. O utilizador, sem uma security hold, não consegue entrar no CRM. Obrigatoriamente, ele tem que ter uma security hold. Ou seja, e aqui podemos, então, adicionar vários security holds. E, no caso de eu pertenço a uma equipa, eu também assumo a security holds dessa equipa. E se essa equipa, por exemplo, é sempre editivo. Ou seja, ele vai sempre adicionando, nunca vai retirando. Pronto, e temos aqui as várias, então, estas várias roles. As roles também são por unidade de negócio. Se associarmos a uma unidade de negócio, nós podemos associar as roles nessas unidades de negócio. Tens alguma ideia de características ou visos de performance quando se tratam de muitas roles ou de muitos utilizadores? Existe alguma contra-indicação? Não, não. A única, a nível de segurança, e há uma feature que é o field security, que no fundo, nós podemos dizer que um determinado campo, com determinado perfil, não pode ser mostrado. Ou seja, ele mostra, mas não tem valor. Nesse caso, e se nós aplicarmos vários field security, aí existe um grande crescimento de performance. Isso também é um status, então, a ver se vos olha essa parte. Porque é um feature bastante interessante, só que não permite criar noqueles. Mas, amigo, o teu foco, é permitido a professores que o golo como quer entrar? Ou não há essa possibilidade? Não, tu quando entras, é aquilo que estava a dizer, ou seja, no fundo faz-se uma adição de todas as roles. Ou seja, as roles que estão associadas a si, e as roles que estão associadas a equipas que ele proteça. Ok? Sim. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Sim. O que você tem que fazer? No fundo, você tem que fazer? Por exemplo, se você tem que fazer o público. aqui a interface do Anémico CRM nós temos isto aqui é um formulário ou seja, o formulário de uma entidade de edição ou só de visualização em que temos aqui as várias tabs ou seja, o CRM 4.0 tinha mesmo tabs e eles substituíram aqui por este seletor de tabs digamos assim ou seja, em que posso aqui andar a navegar em vez de estar a abrir várias tabs ou fazer scroll e passar por todas as tabs aqui deste lado vemos também todas as entidades relacionadas que este utilizador tem ou seja, se ele tiver neste caso estamos a ver um aluno que tem aqui várias turmas e várias professores e nós conseguimos ver em que turmas é que ele pertence e quais é que são os seus professores só, só em sobre a entidade podemos escolher um ícone que nós desejamos outra feature é até uma mudança dos objetos ou seja, como é que nós criamos novos objetos como é que atribuímos atributos e como é que criamos algo visuável para ver essa entidade ou seja e na sua visualização temos ainda hipóteses de escrever ou web ou mobile ou seja o CRM 4.0 em 2011 está logo preparado então para nós podermos usar via web em que nós podemos então costumizar o formulário o formulário e escolher realmente os campos que mais interessam para o utilizador a nível de mobile depois outra feature importante é as relações ou seja nós podemos relacionar vários objetos ou seja uma escola tem um conjunto de turmas como é que nós criamos essas relações e como é que estamos procurados a elas por exemplo um tipo de relação é de muitos para muitos onde por exemplo uma escola um professor pode dar aulas a várias turmas e uma turma tem vários outros ou de disciplinas ou seja temos aqui uma relação de muitos para muitos nós temos que pensar bem quando nós criamos este tipo de relação porque se nós criarmos uma relação pura de muitos para muitos eu permito isso vai nos limitar que a entidade de relação não é customizada ou seja está escondida nós apenas relacionamos as chaves e não queremos customizar no fundo a entidade que está associada para isso para nós para ultrapassarmos esta limitação temos que fazer um pré-en ou seja criamos automaticamente então a relação relacionada e criamos um pré-en para essa entidade e assim já podemos então customizar essa entidade outra 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 propriedade interessante aqui nas relações são os mantimentos ou seja nós numa relação nós temos configurar logo que o mantimento existe entre duas entidades ou seja imaginemos que nós temos a possibilidade de transformar um aluno num professor e quando nós fazemos essa transformação podemos aproveitar então mapeamentos ou seja informações automáticas que estejam já no aluno para construir então o professor o CRM2011 antes só tínhamos a noção de relationships ou seja podemos fazer então relações em identidades com relações já feitas o CRM2011 em termos uma que é connections em que podemos fazer relacionar coisas dispares ou seja podemos relacionar a escola com batatas se quisermos que com esta nova feature já permite e depois temos aqui várias funcionalidades genéricas em que nós podemos aplicar sobre uma entidade notas já vamos ver o que é que é atividades ou seja tofilemas e-mails fax o que fizemos aqueles que eu estava a falar já pertencem ao dynamic CRM ou seja já estão lá nós depois podemos criar uma entidade e criar esta entidade como uma atividade ou seja é uma propriedade especial ela ser uma atividade e pode ser então uma visita de estúdio como um tipo de atividade temos o audit ou seja qualquer mudança se renda em 2011 só no 2011 4.0 não tinha isto relativamente podemos ver qualquer mudança sobre qualquer campo e nós escolhemos isso ou seja a primeira coisa que nós temos que fazer é ativar esta funcionalidade ao nível ao nível da organização depois é sobre cada entidade podemos escolher se queremos fazer audit sobre ela ou não e escolher quais são os atributos que quer fazer audit é importante nós fazermos esta seleção se nós fizermos de tudo de todas as atividades de todos os atributos podemos chegar a um plano de performance temos também automaticamente um 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 processo de proteção de duplicados em que quando nós criamos um novo registro de uma entidade automaticamente o CRM vai detectar se já existe um duplicado para essa para essa entidade temos uma fila de trabalho ou seja uma fila de trabalho onde é que colocado lá o que é que o que é que seja ou seja podemos lá colocar serviços livros em que imaginemos testes ou seja um professor que tenha que fazer realizar o iniciado do teste temos as várias filas de trabalho e temos filas de trabalho que também associadas às equipas que isso é que eu acho que é o mais interessante que é ou seja temos uma equipa em que essa equipa tem as várias atividades e o gestor dessa equipa pode então atribuir aos vários elementos da equipa não nem é fast-sealto quer dizer podemos aplicar depois um outro flow mas nunca não existe nada lá dentro que possamos customizar esse nível ou seja no fundo as atividades estão em aberto para a equipa e depois para cada utilizador podemos inibir esta entidade de ser mostrada no Outlook e por sua vez que ela seja assistida offline ou seja o Outlook o utilizador que sou o Outlook não é preciso ir ao CRM basicamente consegue no Outlook visualizar todos os registros todas as entidades presentes no CRM e depois temos também socialidades de trace ou seja se nós ativarmos o trace temos todos os erros que aconteceram na aplicação com o stack e com a descrição do erro também o modo offline permite nós ligarmos desligarmos o carro e estamos a aceder às entidades a mesma e criarmos e exatamente tem no meio e as vezes como é que nós conseguimos criar uma entidade depois eu vou escutar o que é que é isto das soluções até já posso dar um cheirinho ou seja uma solução é um conjunto de componentes que nós criamos para a nossa na nossa organização ou seja imaginemos que eu sou uma empresa que realiza aplicações para o Dynamics CRM o que eu faço é várias soluções nelas adiciono por exemplo aqui não estamos a ver nem leads nem oportunidades nem atividades porquê? porque automaticamente o Dynamics CRM tem uma tem uma solução por defeito em que lá é guardado tudo ou seja se nós não criamos uma solução à mão ele vai querer dizer que nessa default solução se criamos uma solução à mão temos aqui ou seja nós com isto podemos encarar um sistema de gestão de uma escola e vendermos esta solução ou seja depois quando nós fazemos aqui o download da solução o que nós vamos conseguir é vender essa solução e basta instalar o cliente instalar isto fica tudo integrado no CRM a solução a solução a solução solução a solução também vieram para como está um bocado isto no CRM do 4.0 não havia soluções havia só um recebo de customização a solução é que nós andámos a passar entre os adientes de o ambiente e testes como solução nós ou seja em desenvolvimento criamos uma solução fazemos download para os patentes instalarmos esta solução testamos testamos desistamos e voltamos para o ambiente existe esta gestão de packets ou seja que vai passando entre os adientes não gostarmos que desistamos mas o que nós andámos o que nós andámos não os dados não ou seja eu andámos uma solução e falta uma a unidade que pode ser dentro da escola se criar uma solução para isso para isso a parte do leitor ou o consigo garantir uma solução de colégio que não tem de colégio que não tem que não tem o que estás me dizer é que instalaste a solução trabalhaste com ela e depois do tempo descobriste que afinal aquilo não está totalmente é uma solução não é uma solução não é uma solução ou seja 1.0 se a gente vai lá exatamente pode ser isso ou seja voltamos ao ouvir mas ou seja o que eu nunca disse é que depois do instalamento este está a solução é uma solução que se vende na anterior aí exatamente ou seja aqui não não é não é não é não é eu digo assim e aí e aí ou seja registar são certos que realmente está tudo bem mas podemos registar em relação aos dados ahm e aí exatamente há aqui uma operada da sua que é em que quando for gerir podemos alterar por exemplo logo e tal deixamos ao file podemos ler por exemplo não estejam bem que antes ou seja gerir e instalar não alteram as entidades nessa altura eu produzo a entidade à própria solução é nós podemos editar ou não as entidades e as várias propriedades dessa solução em produção ou qualquer evento exatamente se ela for não gerida exatamente pode-se mostrar o editor de identidade sim sim é o primeiro fazer a seguir é o primeiro fazer a seguir tem que falar que o editor em desenvolvimento as irmãos juízes trabalhar com participação depois estamos aqui aí geridos sobre algum erro mas não temos a profissão não gerido e isso e o próximo parte da gestão é graça e isto é é o homem sim no fundo é no fundo é e mesmo para 26 mas por isso é que também no fundo o rindone é para garantir que também ninguém mexe na solução e ninguém vai alterá-la para então aqui então temos os vários competentes que pode constituir uma solução desde a entidade a opção de set ou seja no CRM pode acontecer por exemplo nós podíamos ter uma pit list e essa pit list era local essa entidade não dava para criar uma global hoje no CRM de 2011 nós conseguimos criar uma lista de valores global e afetá-la a toda a solução do CRM dinâmica temos aqui o cliente extensions que é tudo o que é site map e tratado a riven processos ou ressources isso já passaremos a cada um se nós quisermos criar uma entidade temos aqui um nome ou seja se nós quisermos criar neste caso auxiliares ou seja um auxiliar e aqui temos o plural que é quando nós temos quando nós temos a relacionada do lado direito vai aparecer o plural ou seja que é uma lista de auxiliares aqui este nome depois nós darmos não é alterável este nome que nós a nível da programação vamos utilizar ou seja para aceder este objeto vamos ter um objeto do nosso lado chamado new auxiliares este new é um sufixo que é configurado na instalação da organização e pode ser pode ser new pode ser o que vocês entenderem está aqui a propriedade que eu referi há bocado para que esta entidade seja encarada como uma atividade e aqui temos os vários ou seja em que módulos esta entidade pode ser vista nós podemos acrescentar mais módulos existem ferramentas para editar então o site map e podemos criar aqui as várias as várias áreas e criar por exemplo aqui um módulo escola estas entidades todas por baixo dessa área aqui temos as outras propriedades notas se podemos associar atividades à nossa entidade ou seja podemos não querer estar a registrar ou seja numa turma mas que é um mau exemplo ou seja uma entidade não faz sentido estarmos a registrar atividades não animirmos essa parte se permite que nós fazemos connections sobre a entidade mailmarts ou seja nós podemos criar documentos word compactados que os ou seja se esta se esta entidade permite nas tais filas de trabalho até são duplicados o audit ou seja se esta entidade vai estar se vamos estar a ver as suas alterações e se vamos inibir para o outlook para o mobile e a capacidade de offline isto basta gravarmos e fiquemos com a nossa entidade criada como vocês podem ver aqui são várias opções que nós podemos fazer sobre uma entidade acrescentar formulários nós podemos ter múltiplos formulários com uma entidade baseada em roles ou seja só mostra um certo formulário com uma determinada role mas tem que haver sempre com um formulário por defeito ou seja se tivermos várias se um utilizador entrar numa entidade que tiver permissões de leitura e se a sua role não for possível mostrar nenhuma dos formulários eles podem ser por defeito configurarmos gráficos filtros são os vários atributos e aqui temos os vários tipos de relações que há bocado falei ou seja aqui temos a parte de todos os formulários onde podemos customizar um formulário de mobile ou um formulário um formulário um formulário de web no formulário nós temos no fundo temos aqui várias secções que nós podemos então customizar a parte weather footer e aqui as várias as várias secções que nós podemos secções não que nós podemos criar e o podemos criar então pôr-nos outros se basta nós andamos aqui a arrastar drag and drop sobre o formulário sobre cada um ou seja isto já são filtros criados que têm um tipo e podemos então formatar tanto o próprio field ou seja quantas colunas é que ela ocupa e podemos então associar eventos ou seja eventos que demodecem e podemos associar javascript a esses eventos esse javascript tem que estar primeiramente num web num recurso web ou seja para editarmos aqui as várias fases temos então aqui que selecionar o header o header é bom para nós colocarmos sempre coisas ridonic e que é para nós evitarmos sempre a ver a a ver essas informações por exemplo pode ser editado ou a o e a 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 como obrigatório pode escondê-lo pode mostrar se tiver escondido é mas não está restringido no fundo àqueles controles ok essa não pode existe pois é hoje o joelho que fortes o sucesso que permitam estender a tua empresa nós já vamos ver mais adiante mas permite pôr-nos simbolais html imagens ou seja permite colocar isso nos filmários e lá dentro ter o interface mais costumizado e essa interface poder comunicar então o próprio formário seja aquilo é que não tivesse ali o my frame já fazemos também são secretários ou seja eu posso aqui chegar aqui e inserir então um é o que só se o my frame pois temos que tivermos uma página espelha neto teremos que usar o my frame os cursos web só tem mesmo civil light e html e aí podemos tornar a interface mais intuitiva se o formulario não chegar e aí seja aqui dos filhos então temos então os vários os vários atributos que nós podemos criar por exemplo aqui seja temos aqui presente a idade mais uma vez este é o campo do name acho e fazer frutagem por isso não é uma coisa interessante também que dá muito jeito para os relatórios é nós fazemos essa pesquisa avançada fazer-nos ao novo do feto xgml e aplicarmos os presentes no relatório seja em dois estados de criar o o que é que queres mostrar e para fazer o relatório pode ser por via de fetes xml e nós devemos saber onde é que podemos aplicar os criatórios por isso ao fazer um termo da catéria xml podemos fazer onde aqui copi base e o canto votar Agora, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O servidor necessita de uma máquina com 4 dias. O cliente já não existe. Eu já acabo. Ok, então temos aqui então o nosso formulário do professor. Agora, o que é que temos aqui? Então temos aqui um detail e temos aqui então o look-up. O look-up aqui, por exemplo, eu estava em cara a compressor que podia ser um antigo Luno e então aqui podíamos referenciá-lo. Ok? E isto é o aspecto do look-up, em que aqui só tenho um registro onde posso aqui pesquisar, posso aqui pesquisar e posso também pré-definir e aqui por exemplo aqui está as várias vistas que eu posso ter sobre ele e podemos então costumizar estas vistas. Depois, também, temos aqui as notas. Vamos passar aqui a receitação que já acabou o tutorial. Então, outra feature que nos permite então customizar várias aplicações é a nível das soluções do cliente através do webcasts, em que então podemos aplicar serverlight, html, para termos uma página a respeito ao tempo, como eu já tinha dito, é necessário aplicarmos uma iCloud. podemos interagir então com o user interface através de JavaScript. Está aqui o object model, o novo object model, o CRM4 usava o outro, em que temos aqui então todas as possibilidades que nós temos sobre o JavaScript. O JavaScript, para além de nós acedermos aos controles e alterarmos propriedades desses controles, e ainda podemos fazer queries às entidades, no fundo aos web services, por restos, sobre iodata ou também para criar. Ou seja, os web services não são só de leitura, também têm web services de criação e de alteração. Outra conjunção que podemos fazer é da riba, ou seja, nós temos a riba no aplicado e podemos criar então botões customizados. Esses botões podemos lá correr JavaScript, por exemplo, correr um processo, aplicar uma customização qualquer a um campo, ou seja, temos essa possibilidade que temos na riba logo uma funcionalidade específica. Aqui já lá vamos, um pouco de importância de tempo. Os processos é nós aplicarmos um tipo de workflow sobre as entidades, em que temos, para dar suporte, workflows e diálogos. Os diálogos é algo interativo para o utilizador. Imaginem um call center de ativo a cabo. Vocês ligam para lá em internet, não está a funcionar. E provavelmente eles têm lá um diálogo que é... Já fez o projeto ao modo? Sim ou não? Se já fez, vamos ver se é outra solução. Ou seja, tente reiniciar outra vez o modo. Ou seja, temos aqui um diálogo interativo e sobre essas várias fases podemos estar sempre a criar por trás tarefas de qualquer entidade. Imaginem que, neste caso da escola, nós tínhamos um aluno que era potencial de ser um professor. Em que tínhamos ali um diálogo em que ia fazer várias perguntas para ver se a educação dele, ou perceber-se o aluno, qual é a educação do aluno. Aqueles testes psicotécnicos que nós temos a nível de... No décimo segundo, para sabermos qual é que é a melhor área para nós. Se nós tivéssemos um diálogo que nos dá em CRM, nós tínhamos as possibilidades de fazer essas várias perguntas. E por trás nós estamos a identificar qual é a melhor área. E se calhar enviar logo um e-mail a esse aluno, quais é que são as universidades que têm aquelas áreas. Podemos estar a criar tarefas para o aluno... Para o aluno... Para ir ler certos sites para estudar melhor o que é que era a área que ele estava interessado. Ou se não... Ou seja, temos... Ou seja, um diálogo que é algo interativo com o utilizador, em que por trás podemos estar a criar várias entidades. Depois temos um workflow, que ele corre ou competindo o utilizador ou automaticamente. Nós podemos dizer que nós queremos que um workflow corre quando um determinado campo mudar. e executar ações sobre esse campo ou sobre essa entidade. Por exemplo, o que nós podemos efetuar, por exemplo, é... Imaginemos que um professor está a corrigir os testes e está a dar as notas. Quando a nota... Quando nós colocamos a nota sobre a disciplina e enviar automaticamente o e-mail, ou seja, o workflow está registrado... Está registrado nesse campo. Nesse campo quando é alterado, despleto o workflow. E o workflow pode ser responsável por, se for negativa, se calhar não enviar nada. Se for positiva, enviar um e-mail. Se for negativa, se calhar enviar para a mãe. Se tivermos lá a mãe configurada, enviamos logo para a mãe um e-mailzinho para que ela seja avisada. Ou seja, um bocadinho também com os diálogos, mas não existe aqui qualquer interação com o utilizador. É algo que nós vamos ler nos campos. Nós podemos estar a ler o estado. Saber se o aluno, por exemplo, se faltasse só essa cadeira mandar logo o certificado por correio, criar uma atividade de correio de pasta que estaria para emitir logo o certificado. Ou seja, temos este tipo de opções de um workflow que, na realidade dos vários campos do formulário, da entidade, ele executa. Depois temos as customizações, ou seja, até aqui tivemos a ver customizações na interface. Agora temos as customizações ao nível do servidor. Ao nível do servidor, temos duas opções. Ou nas atividades do workflow, em que solvimos ser charpes ou nos plugins. Aqui temos um fluxo desses mesmos, destas duas entidades, em que temos a parte assíncrona e insíncrona. E nós temos, quando nós registramos estes eventos, temos a possibilidade de eles estarem na base de dados, no GAC ou no próprio disco. E, ou seja, e, está aqui escrito, ou seja, mas, aqui por exemplo, quando os web services, sempre que os web services é chamado, ele é gerado o quê? Uma mensagem. Se nós estivermos registados nessa mensagem, nós vamos executar aquilo que nós registramos. Ou seja, se nós estamos à espera de um create de uma... Se temos registrado na mensagem de create do aluno, e temos lá registrado um único plugin nosso, esse plugin vai correr. Ou pre, ou post, a criação dele na base de dados. Ou seja, para começarmos, então, precisamos de registar, através de uma tool, ou nós fizemos a mão. Em que registramos, então, qual é a mensagem sobre qual entidade, e qual é que é a DLL e qual é que é o plugin. Ou seja, podemos ter um DLL com vários plugins. E, nós que estamos a DLL, ele mostra-nos qual é que é os plugins que nós temos. E vamos acrescentando, então, desses plugins, vamos depois registrar nas várias mensagens. Ou seja, tem suporte do link. Depois, há aqui uma diferença entre nós podemos trabalhar com latebound ou earlybound. Ou seja, nós podemos criar, com base nos Air Services, os tipos que temos, e trabalhamos com IntelliSense diretamente sobre esses tipos. Ou se não, trabalhamos com leite de balda, ou seja, trabalhamos com o tipo entity, que vamos colocando lá, temos entity de aluno, e vamos acrescentando as várias propriedades, ou seja, via attributes. Ou seja, não temos o aluno, o meu aluno, ponto, idade. Ok? Algumas opções sobre os plugins, ou seja, uma parte eu já disse, ou seja, tem, ou seja, cada chamado Air Services é gerada pela mensagem. A mensagem cria um pipeline, que é o pré e o post. Eles podem ser registados tão sincronamente, de ser síncronos ou síncronos. E podem ser gravados, então, no Avastat, na GAC ou no disco. E, agora, também existe a possibilidade de nós executarmos, ou seja, o plugin. Qual é que pode ser um propósito do plugin? Enviar e-mails, criar novas entidades, ou seja, tudo aquilo que nós também criámos, nós podemos executar, criá-lo do lado do C Sharp. Aqui é o local ideal para nós, então, codificarmos, então, as regras de negócio. Na minha opinião, este é o local certo para nós, então, fazermos isso. E o que é que isto permite fazer isto num âmbito de uma transação? Ou seja, se nós criarmos um e-mail, se criarmos um aluno, ou seja, no mesmo plugin, e na criação da turma, se falhar, nós podemos fazer rollback de todas as operações que nós fizemos acima, acima. Ou seja, para não estarmos a criar uma atividade sem nexo ou um aluno sem nexo. Os workflows, ou seja, não os workflows da interface, mas as custom activities, podem ser realizadas ou XAML, ou seja, configurados no wizardzinho, ou workflow assembles, ou seja, fazemos uma DLL em que temos lá o nosso C Sharp. Outras opções, temos, então, o reporting e análise, em que temos, então, o advanced file, ou seja, aquela pesquisa avançada que eu já mostrei. Os dashboards, o dashboards é um conjunto de gráficos, ou listas, e temos, então, o reporting services, que tem as duas opções, que é de XAML ao filter views, sendo que os filter views não são suportados na online. E já vou teitar. Ou seja, aqui, no fundo, temos aqui, então, as soluções, em que, no fundo, nós fazemos um package, com as várias informações, ou seja, com as nossas questões de segurança, com templates de e-mail, de e-mail, de documentos word, de análise, ou seja, todos os gráficos, todos os advanced files, e todas as identidades criadas por nós, ou seja, é criado um package, e aí podemos distribuir. Por último, e aqui o nosso reino, acabo por aqui, temos as internações, em que temos uma internação nativa com o SharePoint, ou seja, podemos ter uma lista de SharePoint, em que temos lá todas as opções que temos, habitualmente, no SharePoint. Isto é no 2011, no 4.0, no 4.0, não era nativo. Temos connectors com os vários ERPs, também, também. Existe um, não existe, diretamente pelo Microsoft, não existe. Mas, para onde, na comunidade, vais encontrar vários auxiliares para o V-Stock, como para o integration services, ou seja, podes usar todas essas ferramentas aqui no âmbito do CRM. Isto é, mais, nativamente, quais é que são as opções que nós temos. E temos aqui, então, os vários conectores, aqui, para o Dynamics CRP e para o Windows Azure. Nós não temos muito tempo, mas... Nós não temos muito tempo, mas... Nós temos muito tempo, mas... Ou seja, tu tens, em sincronamento, tens os plugins e os workflows também são simples. E destes, tu não estás, propriamente, à espera de uma resposta. Ou seja, apesar dos plugins que podes tu disputar uma mensagem, tu não estás, propriamente, à... Ou seja, tu não... aquilo, sicuramente, é não ficar ali preso à espera da resposta. Sim, sim, sim. Mas, como é que é o licenciamento de disto? Isto é muito bonito, mas, depois, também perceberam, assim, o mercado, fala que é a taxa de penetração no mercado. Percebeu se isto é uma mais bonita para nós, os competicionais, que investimos nisto. E, perceberam, portanto, os próprios licenciamentos... Sim, 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 sim. Ou seja, o online não tem qualquer complicação, ou seja, é pago pelo utilizador. A Microsoft estava com, por menos, com uma opção de 30... 30 euros por mês pelo utilizador. No on-premise, ainda temos a opção de ter o partner, um host. Ou seja, é que não temos que nos preocupar com o servidor, que é, onde já não conhecido. Mas, se tivermos que abarcar com isto, temos que comprar-te a um servidor. E temos que comprar-te as licenças para os utilizadores. Para os utilizadores, temos algumas opções. Como, se o utilizador tiver ações limitadas, compras uma determinada licença. Ou seja, exige a separação entre full e... ou seja, temos direito a tudo. Ou só direito a certas entidades ou funcionalidades. Não sai barato. Não sei precisar até agora os preços, porque depois tens várias opções. Tens a opção se és partner em MSDN, se não és... Tens lá várias opções. Não sei precisar, assim, de preços, mas... Só que o senhor sabe que tem a vinheta. Se calhar algum nós fazemos algumas coisas part-time e... E as vezes os produtos caem para que nem o meu nível lá. Mas depois não precisamos conseguir... Ou seja, a solução é algo que custa no treinamento do serviço. Depois, com quanto é, qual é que é essa alimentação? Tipo, é esse tipo. Eu sempre digo que o SharePoint lá, não sei que a pressão anterior, das milhares, não é? Para 25 utilizadores, 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 não é? Para 25 utilizadores. Isto, portanto, era um número... Para 25 utilizadores. Isto, não tenho certeza se é isso que é o outro. Sim, sim, sim. É um loto que fixei na altura e isto para uma PME, uma empresa de contabilidade, que quer ter um bom sistema de mais metidos, etc. Não, mas para aquelas empresas de 3, 4 pessoas, está por fora o loto. Estavam lá por fora. Os 30 euros, isto quer dizer que para um utilizador. Portanto, há 300 e tal. Portanto, há 600. É só para perceber se vale a pena eu investir... Os valores para a on-premise não devem também andar muito longe desse... Daquilo que eu sei, assim, por alto, não devem andar muito longe desses valores. Do SharePoint. A mais valida para nós é que eu quero capitalizar meus conhecimentos, o .NET, ligando e fazendo uma empresa de PS, eventualmente desenvolvendo meus próprios produtos para vender os meus módulos. Exatamente. E quer perceber se isto é viável cá em Portugal? Ou se deve pensar se é que a pessoa não tem? Em Portugal, eu tenho visto uma grande procura neste momento para esta área. Mesmo uma grande procura. Penso que na altura que eu andei à procura não se via tanto. Exatamente. Há muitos imigrantes, por exemplo, para a Irlanda. Conheço... Exatamente. Eles vêm. Já fui abordado algumas vezes. Vim para a Irlanda. Ou seja, lá fora tem muito mais procura do que cá. Mas, mesmo cá em Portugal, está a haver agora uma procura maior... E lá fora pagam bem? Porém? Epá... Depende do que eu diga o que é que é pagar bem. Eu sei que isto é tabu para mim. Não sei porque há os pagamentos só, mas eu estava com os direitos, os direitos, os direitos Eles estão indo, assim, a mim. Um grande problema das empresas portuguesas é segurar os seus ativos. Isso é de certeza. Que está-se a perder muito. Estão a ir todos realmente divertidos. Estão a ganhar de procura lá fora. Estão a ganhar de procura mesmo. Não, 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 às vezes. Sim, sim. Estão a fazer parte dos setingos? Sim, tudo. Ou seja, está ali em 40 línguas o seu tempo. Estão a ter estendido e depois a parte dos setingos são muito utilizados, mas o que é? Estão a assistir multilingue também. Não, não, não. A possibilidade do cliente adicionado e adicionada, já a parte do cliente, para conseguir chegar lá e customizar só a parte das suas habilidades, sem grandes esforços, sem grandes esforços, tem que ser uma opção em menos. Eu acho que essa é uma das vantagens do CRM Dynamics, é a possibilidade que dá a power users, digamos assim, de poder desenvolver tudo. Ou seja, basicamente, nós com os workflows... Se tiver uma noção dos conceitos, facilmente consegue-se configurar no CRM Dynamics. Então, se souber um bocado de JavaScript, quase não precisa de ir para o lado do código. E outra pergunta é, na instalação do CRM, o CRM, o CRM, toda a interação do cliente, e por outro lado, este Dynamics consegue-se estar integrado, desde o blog, mas o que é que essa instalação chega ao ponto de uma pessoa mandar um mail para o cliente, a você ter uma parte do e-mail, você terá um track do Dynamics. Exatamente. Então, é logo uma opção que tu tens em cada e-mail a fazer track dele. Ok. Exatamente. Por exemplo, na parte do marketing... Ou seja, quando tu fazes tech, é criado uma atividade do lado do CRM, a dizer que... Pode ser automaticamente, pode ser automaticamente. E podes chegar ao que tu recebes um e-mail e podes transformar esse e-mail numa live, numa oportunidade, logo diretamente. E podes fazer tu, botões na RIMA, por exemplo, para fazer o teu próprio fluxo, digamos assim. Exatamente. Ou seja, no marketing isso torna-se bastante importante. Quando tu envias uma campanha, um dos grandes... Com os grandes vendedores, tu tens as respostas para esses e-mailes. E isso cai logo no CRM, logo como uma resposta àquela campanha que tu fizeste. Não recebi. Ou seja, o utilizador fez tech do chamado, fez fora dele. A pessoa que recebe, se pode fazer track? Sim, se tiver o... Ou seja, se aliviar e se tiver o dynamic que está instalado, posso fazer track também. Não, não, não. Você é que manda o primeiro inicial? Sim. Vai saber que eu liguei isso mesmo? Não, 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 não. Não, 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 não. Ficas ali com o track daquele mal e ficas com essa... Com isso criado do lado do CREC. A pessoa que a vez estudou, a causa disso para dizer que não tem conhecimento de algumas coisas? Não, não sei se é. Pode ser que... Não, não sei se é. Pode ser que... Mas existem alguns estudos a nível do marketing que permitem fazer algo muito semelhante. Por exemplo, ir criar logo do lado do CRM, se nós estivermos muito virado para o marketing. E qual é que foi a área do nosso site que eles acederam? Que produtos é que viram? Ou seja, tudo isso do lado do CRM. Mas isso já... E também dos e-mails. Se leu o e-mail, se não leu o e-mail. Mas isso já... Já através de outras... Vamos botar o telefone ali. Vou botar o telefone ali. Vocês virem botar o telefone. E aí, nós vamos botar o telefone. Isto dá mais perdoador. Vocês virem botar o telefone. Here, é, é? A gente está postumada, a gente está mais leve... O que é isso? 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 Exatamente. Pode ser. Ou pode ser por um evento qualquer desse mesmo Air Service. Ou seja, tudo dentro do iFrame ou dentro do Air Source. O que é o Air Service? Pode ser o Air Service? Exatamente, pode ser. Exatamente. Ou seja, quando eu faço o Air Service, se no fundo, é isso tudo, ou seja, a maior extensão o cliente é o texto por isso se vai lá já o script para o html e três vezes são coisas externas é que eu estava a tentar dizer se tiver um formário html tento é só esse é só se não é gravado é uma maneira na sua entidade que depois quando fosse a ver outra vez essa entidade seja feito novamente não é só o contato a dizer que temos aqui então o sdk o sdk pois tem a nossa instalarmos no palco visual studio no palco visual studio projetos tipo o show que a gente adiciona logo está aliás que são necessárias e que eu algum tempo aí é mesmo do nós trabalhamos não sei se achar que não tem nada a saber ou seja só estamos no plugin é só no mesmo comentário é até fácil acolhinho aí não há mais na minha novidade no país só para terminar nós temos é obter a imagem pré e posto ou seja o que estava antes se atualizado e como é que ficou após a atualização e sabemos realmente qual é que foi o que é que foi modificado e com isso criar os nossos todos os nossos títulos ou todos os livros então você tem uma mãe temos tempo que temos uma opção de 30 dias grátis e aqui o bloco de equipa do dano no crm que é bom para nós chegarmos a notícias temos aqui nossos pedagogos de novo do pessoal do silvio fica aqui também as próximas reuniões e agora aqui os meus contactos tanto o website como como o blog na tua e na toda a para nós temos aqui hoje mas que o que eu estou a que eu estou a que eu estou a a a a a e 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 Obrigado.